Olá, eu sou Flávia Freire, eu sou numeróloga cabalista formada pelo Armazém da Energia com a Mestra Vanice Bonavio. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, grata por essa oportunidade. De poder contar um pouquinho da minha experiência com a numerologia cabalística, quanto ela me trouxe de autoconhecimento, mas principalmente a autoaceitação que ela me trouxe. Conhecer os meus limites, entender quais são as minhas possibilidades, isso fez com que eu me aceitasse melhor e aceitasse melhor as situações que surgem aí na minha vida, assim como surge na vida de todo mundo. Então, eu queria dar alguns exemplos, através de alguns exemplos, mostrar para vocês como que a numerologia cabalística foi entrando na minha vida e foi me despertando para novas possibilidades. Então, uma das coisas que eu sempre me questionei, e eu acho que muitas pessoas se questionam, por que que determinadas situações se repetem com tanta frequência nas suas vidas? Então, você parece que está sempre ali, parece que não aprende a lição e aquilo começa a ser uma coisa recorrente. E você começa a se perguntar, mas, poxa, mas por que comigo e não com fulano? Quem nunca passou por isso? Acho que todo mundo, em algum momento aí, já passou por essa situação. No trabalho, isso era uma coisa que acontecia muito comigo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, dedicada aos estudos, sempre fui uma boa aluna, gostava de ir atrás das informações, eu gostava de sentir que eu aprendia, sabe? Que eu era capaz de fazer aquilo, e sempre dei o meu melhor, tanto nos estudos, como depois na minha vida profissional. Mas chegava sempre um ponto, um determinado momento, que parecia que a coisa não andava. Aquela rotina começava a me sufocar um pouquinho, e eu ficava ali, apesar de estar até, na maior parte das vezes, obtendo bons resultados no trabalho, sendo elogiada por chefes, colegas, aquilo parecia que não andava. E eu sempre estava em busca de alguma coisa a mais, né? Era conhecer outras coisas, e não necessariamente, era assim, ter uma promoção, por exemplo. Mas era conhecer outras coisas. Por que que eu estou nessa área e eu não posso conhecer outra? Por que que eu tenho que me limitar àquilo que eu estudei? Por que que eu não posso aprender uma coisa nova? E isso sempre me trouxe muita frustração, porque nem todo mundo entendia esse meu posicionamento e esse meu desejo. E as pessoas confundiam isso com a falta de interesse naquilo que eu estava fazendo, né? E até que isso poderia estar afetando o meu resultado e a qualidade do meu trabalho. Então, isso me gerou frustrações em alguns momentos, né? Algumas situações que eu passei desse tipo. E aí, depois que eu conheci a numerologia cabalística, que eu conheci os meus seis números fixos, eu fui entender a interação entre esses números, que aí esse tipo de comportamento, essa situação acabou fazendo sentido pra mim, né? Por que? Porque um dos primeiros números que a gente descobre no nosso mapa é o nosso número de motivação. É, como a palavra mesmo tá dizendo, é aquilo que move a nossa ação. É aquilo que faz a gente ter aquela animação, sabe? Quer acordar todo dia de manhã, quer sair pra rua, quer agir, quer atuar aí com os outros e para os outros, né? Enfim, e a minha motivação é um número quatro. Então, o que me move realmente é o trabalho. Eu sou uma pessoa que dorme pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, no que eu posso fazer pra ser útil, sabe? Isso me faz bem, isso faz parte de mim, né? Aquilo que tá no meu íntimo. Eu não posso fugir disso. Então, conhecer isso, vamos dizer assim, atestar isso através da numerologia, foi tão libertador pra mim, porque é uma coisa assim, é uma coisa que vem de você e que você aceita, né? Então, aceita, e claro, a gente tem que aprender a viver essas vibrações, né? No meu caso, essa vibração do quatro, no equilíbrio, né? Não ser desleixada, né? Vivendo aí uma falta aí dessa vibração, ou também não ser aquela workaholic exagerada, que só pensa nisso e que não tem mais tempo pra nada. Então, essa busca do equilíbrio é que é a delícia, vamos dizer assim, da numerologia. Então, eu descobri que eu tenho realmente essa motivação, então, tudo que eu faço, eu procuro fazer muito bem feito, eu gosto de ordem, eu gosto de disciplina, até da regra, né? Da organização, mas, esse outro lado que sempre me puxou pra buscar novidade, pra querer, sabe, uma certa flexibilidade aí pra mudança de área, pra mudança de cidade, eu mudei algumas vezes de cidade no trabalho, isso aí vinha de outra vibração, a vibração do número 5, que eu trago no meu número de destino. Então, isso é muito forte, o 5 é um número, você pensar nele, você pensa nos 5 sentidos, é aquele número, aquela vibração que faz com que você deseje viver as coisas intensamente, te traz uma curiosidade, uma intensidade, você busca liberdade, você busca mudança, traz uma flexibilidade, então, tudo isso, eu também tenho muito forte. Então, duas situações que, no primeiro momento, são tão antagônicas, a regra, a ordem, e a flexibilidade, e a mudança, no meu caso, elas se completam, elas se complementam. Então, depois que eu entendi isso, foi muito mais fácil pra mim, buscar a interação, e o equilíbrio entre essas forças. E eu parei de brigar, comigo mesma, assim, ah, eu tenho que ser assim, ou eu tenho que ser assado. Não, eu sou as duas coisas. Então, vamos tirar o melhor proveito, das situações, e dessas possibilidades, essas ferramentas que eu trago, e que eu descobri, através da numerologia cabalística, pra que eu possa tirar o melhor proveito das situações. Pra que eu busque a minha felicidade, que eu busque ser uma pessoa mais plena, e uma boa convivência com os outros, enfim. E isso foi muito libertador pra mim, nessa situação específica, em relação à minha vida profissional. hoje, eu atuo como numeróloga cabalista, também sou personal organizer, então, vocês vejam que a organização tá muito forte em mim, é uma coisa inata mesmo, e eu, agora, entendo essa minha necessidade aí, dessa liberdade, pra trabalhar. Isso foi realmente muito bom. Só essa situação, só esse entendimento, já seriam suficientes, pra eu dizer a vocês que, puxa vida, vale a pena você conhecer um pouco mais, a numerologia cabalística, você conhecer os seus números, né, e conhecer o seu mapa. mas em outras situações, por exemplo, eu sou uma pessoa muito apegada à família, né, é muito importante pra mim, a minha família, o cuidado com ela, até o cuidado com os meus amigos próximos, os grupos dos quais eu participo, então, eu sou uma pessoa cuidadora por natureza, né, eu me preocupo com as pessoas, eu busco o melhor pra elas, eu faço aquilo sempre que tá ao meu alcance, às vezes até um pouquinho além daquilo que tá ao meu alcance, eu deixo um pouco de fazer algumas coisas que eu gostaria, né, lembra aí do meu número 5, que deseja viver algumas coisas, eu acabo deixando isso um pouco de lado, por conta desse cuidado, né, então eu sou uma pessoa muito amorosa, e muito dedicada, né, às pessoas do meu convívio. E aí, muitas das vezes, eu fiquei frustrada, porque a gente, assim como eu dou muito, muitas vezes eu esperava que as pessoas me devolvessem na mesma medida, né, e isso nem sempre acontecia, então, é uma frustração, né, uma sensação de que você tá, não tá sendo reconhecida, essa dedicação que você está dando, não tá sendo reconhecida, né, isso é muito ruim. E também, claro, tem aquela situação que, principalmente as pessoas mais próximas, né, filhos, poxa, mas você tá se intrometendo na minha vida, você quer fazer isso por mim, e realmente essa é uma tendência, né, que pessoas, que como eu tenho um número 6 muito forte no mapa, tem, né, eu tenho 6 duas vezes no meu mapa, na minha expressão e na minha data de nascimento. então, é quando eu conheci, entendi, que eu tinha esse, esse perfil, vamos dizer assim, e que isso era meu, não era, das situações, que eu não vou mudar, o que eu posso fazer, é buscar, mais uma vez, o equilíbrio. E o equilíbrio, vem da onde? De aceitar as pessoas como elas são, de aceitar que eu sou assim, eu vou me doar, eu vou me dedicar, mas que não necessariamente, o outro vai fazer isso por mim, né, então assim, sabe aquela coisa de, vamos fazer pelo outro, sem esperar nada em troca? É bem assim, isso é buscar muito o equilíbrio dos 6, né, então eu tô fazendo isso, isso também é uma coisa, que foi muito libertadora pra mim, e sempre ali, né, buscando o autocontrole, pra não ultrapassar os limites, e não acabar se intrometendo na vida do outro, cada um de nós tem as nossas experiências, a gente precisa passar por elas, não adianta uma outra pessoa vir, e fazer pela gente aquilo que é uma lição nossa. então esse aí é mais um exemplo da numerologia trazendo pra mim o entendimento e a aceitação de como eu sou, né, dos meus limites aí. Enfim, é maravilhoso, gente, a gente podia ficar aqui falando muito tempo sobre todas as características, né, da numerologia, posso até falar pra vocês, adoro viajar, você falar pra mim, põe uma mochila nas costas e vamos, vamos, isso também vem do meu destino 5, né, que é aquele número aventureiro, que gosta das viagens, das mudanças, é, pra vocês terem uma ideia, eu já mudei de casa mais de 8 vezes, e não necessariamente em outras cidades, tá, também já mudei de cidade 3 vezes, então isso tá muito forte dentro de mim, faz parte de mim, né, então vamos aceitar e vamos conviver com isso da melhor maneira possível, né, então, é, hoje eu já tô uma pessoa mais madura, eu já passei dos 50, e eu tô mais consciente, muita, e muita dessa consciência, é, veio da numerologia cabalística, foi ela que trouxe esse, esse entendimento, sabe quando, você se sente, é como se você estivesse buscando alguma coisa, e aí você se encontra, você vê que tudo aquilo que você tava buscando, tá dentro de você, então isso é tão libertador, e tão pleno, né, que, hoje eu não poderia deixar de dividir isso, um pouquinho disso com vocês, né, agora na maturidade, a gente passa a viver o nosso número de missão, que é um número também muito importante no nosso mapa, é, é aquela, é, é o legado que a gente vai deixar, sabe, aquela coisa assim, depois que a gente se for daqui, o que que as pessoas vão lembrar de você, né, quando elas pensarem em você, então, o que que eu quero deixar pras pessoas que vêm depois de mim, né, pros meus filhos e pra outras pessoas, é, e aí eu trago, nesse número, a vibração de um número mestre, que é o número 11, é, é um número que traz aquele poder da inspiração, então, não querendo aqui ser pretenciosa, longe de mim, é, mas eu realmente, é, quem sabe, né, eu não, aqui, o fato de estar aqui contando um pouquinho da minha experiência com a numerologia cabalística, eu não esteja inspirando de alguma maneira a alguns de vocês a buscarem também o conhecimento, a se permitirem conhecer a numerologia cabalística e os seus números, para que vocês possam se conhecer melhor e também para que vocês possam se aceitarem melhor, né, é, a numerologia, o número mestre 11, ele também está muito ligado a ouvir a nossa intuição, né, então, eu sempre me considerei uma pessoa muito intuitiva, é, mas algumas vezes eu confesso que eu deixei essa, essa, esse conselho, né, do universo aí meio de lado, e o 11 faz isso com você, ele faz com que você se ligue, é como se você tivesse uma anteninha, captando, né, as vibrações e as inspirações que vêm do alto, e uma delas, é, talvez tenha sido, eu estar aqui hoje, aceitar esse desafio, né, agarrar essa oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre mim, mas principalmente sobre a numerologia cabalística. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço imensamente essa oportunidade, agradeço a Vanícia, a Érica, ao Armazém de Energia, as minhas colegas da Uni, e agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar me colocando aqui pra vocês, de coração aberto, e desejo do fundo do coração, que vocês se permitam, e que conheçam, venham conhecer a numerologia cabalística. Muito obrigada.